Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Combater a violência no campo. Esse é o objetivo da Frente Parlamentar em defesa da regularização fundiária rural, que foi lançada na Câmara. O colegiado vai trabalhar em prol da reorganização e estrutura fundiária de forma a promover e proporcionar a regularização jurídica das propriedades rurais. O entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o coordenador da Frente, deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia. Eu sou Regina Assunção e o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Lúcio. Obrigado. Bom, eu queria que o senhor começasse falando para a gente do trabalho da Frente. Quantos parlamentares estão participando? Quais as atividades que vão ser promovidas? Nós somos em torno de 250 parlamentares que se uniram em torno de um objetivo comum, que é promover e defender a regularização fundiária no Brasil. Nós temos gravíssimos problemas de conflitos agrários, na região norte, principalmente. No meu estado de Rondônia, nós temos o desprazer de ser campeão de mortes no campo, junto com o Pará. E o que traz essa insegurança jurídica é exatamente a falta de título, de documento, de escritura pública. Esse direito de propriedade violado pelo Estado, porque o Estado é omisso, quando ele é o responsável para titular, para documentar, quando ele não o faz, ele abre um leque, ele abre uma oportunidade para você incentivar a violência no campo. Então, eu diria que a violência no campo hoje é incentivada pela ausência do governo federal de promover essa titulação de terras. Então, a nossa frente parlamentar, em torno de 250 parlamentares, estamos unidos em torno desse objetivo comum de promover a regularização fundiária. Agora, nós temos o INCRA, que é o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, que ele não consegue ainda organizar essas propriedades, essa titulação. E também é um órgão que não teve o devido apoio de muitos governos. Como é que está essa relação? Vocês vão tentar ver se o governo realmente dá um apoio mais sério para esse instituto? Ou mudar a política? O INCRA, apesar de ser um órgão maravilhoso, um órgão muito importante para o Brasil, foi o propulsor do desenvolvimento na região norte, ele hoje é um órgão à beira da falência, porque os governos anteriores também não melhoraram as condições do INCRA. Não fizeram concurso, não incentivaram o plano de cargos e carreira, não tiveram uma política de Estado para o INCRA, e hoje o INCRA sofre as consequências desse desaparelhamento do Estado com relação ao INCRA. O INCRA, na sua grande maioria dos seus funcionários, estão aptos a se aposentar, estão lá já na prorrogação do segundo tempo, podemos dizer, e todos eles esperando, assim, alguma novidade para permanecer no órgão. Como não há nenhuma novidade, então isso também incentiva a aposentadoria dos servidores, que há muitos anos estão lá defendendo o órgão. O INCRA, sim, é o responsável por essa titulação, e eu espero que esse governo possa incentivar as políticas públicas de regularização fundiária através do INCRA, através das secretarias de Estados de regularização fundiária, e muitas vezes até nos municípios também. É muito importante que o governo federal esteja os seus olhos voltados para o INCRA, porque a titulação, ela promove dois viés, o viés social e o viés econômico. O viés social, quando ela dá o direito de propriedade, dá a segurança jurídica para uma família, para poder fazer a sua hereditariedade, ela evita o conflito de morte, de brigas, de qualquer tipo de agressões que tem em função da defesa da posse. E o outro viés que tem, que é o viés econômico, é a circulação de dinheiro no município, quando você tem o título, você corre ao banco, você tem recursos subsidiados pelos fundos, garantia para pegar o empréstimo, e aquele dinheiro circula o local, circula ali na cidade. O camarada compra um veículo, compra boi, compra vaca, compra arame, ele faz o dinheiro circular. Então, os dois viés, é muito importante, o viés econômico e o viés social. Todas essas ações só ocorrem se nós tivermos a regularização fundiária. E o que é isso? É a emissão de título, é dar o seu documento. E por que não dá? É porque é só o governo que faz isso. É uma atividade que não pode ser terceirizada. É única e exclusiva da União. Agora, de que forma que o Congresso pode pressionar o governo, digamos assim, para que esses títulos sejam emitidos? É possível alguma lei a mais para que eles cumpram essa exigência? Essa frente parlamentar é uma forma de pressão política sobre o governo para que o governo dê celeridade. Deve ocorrer uma série de mudanças na legislação atual para que seja facilitada a emissão de títulos. Nós já trabalhamos aqui na medida provisória 759, na legislatura passada, trabalhamos na implantação da Lei 13.465, depois teve os dois decretos que regulamentou a Lei 13.465, tudo isso aí facilitou a emissão de títulos. Mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de velocidade na emissão dos títulos, mesmo porque esse foi um assunto muito esquecido. Está adormecido esse assunto. E esse governo tem condições, tem credibilidade junto ao Congresso Nacional para implementar as medidas necessárias para que os órgãos de regularização fundiária possam dar a devida celeridade. E a frente vai promover algum evento aqui para se divulgar, porque muitas das vezes as pessoas nem sabem o que está sendo feito, que existem outras leis que já permitem, ou seja, para dar celeridade a esse processo. A nossa frente já fez um evento e agora nós estamos trabalhando junto ao INCRA para viabilizar recursos financeiros aqui no Congresso Nacional junto ao governo para que o INCRA tenha mobilidade, tenha celeridade, tenha recursos financeiros para fazer as suas ações. Então nós vamos fazer novas ações, vamos promover inclusive seminários dessa natureza específica, de caráter informativo, e estamos fazendo uma mobilização em todos os regionais do INCRA para que os superintendentes também possam ter essa motivação. Já convenci o presidente Jair Bolsonaro de implantar o titulômetro, que é uma contagem digital de quantos títulos estão sendo entregues no Brasil. Eu acredito que nós vamos acelerar a regularização fundiária do Brasil, mantendo a responsabilidade de que aqueles que foram beneficiados pela reforma agrária realmente seja de cliente da reforma agrária e valorize aquele pedaço de terra que recebeu. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Obrigado eu. Eu conversei sobre a regularização fundiária rural com o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia. Assista esta e outras edições em nosso site, Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até mais. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência.